Por onde começar com o processo de alfabetização? Oi, oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Para você que é novo ou nova e está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu me chamo Marta Medeiros, sou professora de reforço escolar e esse é o tema principal aqui do meu canal. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Também me acompanha lá no Instagram, que está passando aqui na telinha. É por lá que eu estou ativa sempre. Trazendo dicas de atividades, sugestões nos stories também. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E uma dúvida frequente que eu recebo principalmente lá no Instagram é de como começar o processo de alfabetização. Então, vem comigo que hoje eu vou te falar 5 dicas valiosas que eu utilizo aqui no meu espaço de reforço escolar e que funciona muito. Dica número 1. Não existe essa de criança que não sabe de nada. Eu sempre ouço isso de algumas pessoas, seja de mães ou seja de outros profissionais mesmo que falam, olha, eu preciso alfabetizar uma criança de 10 anos, 5 anos, mas não sabe de nada. Gente, não existe isso. Todas as crianças já possuem seus conhecimentos prévios antes mesmo de ir à escola. Pode ser que essa criança ainda não reconheça as letras, não reconheça todos os números, dentre outras habilidades, mas com certeza tem muitas outras que ela já sabe, já domina. Então, é importante você sempre observar isso. Cada criança possui o seu ritmo, possui suas particularidades e isso sempre precisa ser respeitado. É algo de extrema importância. Passo número 2. Para você saber em que nível de aprendizagem a criança se encontra, é essencial você realizar atividades diagnósticas. Essas sugestões de atividades, elas podem identificar se a criança reconhece as letras de alfabeto, se ela reconhece os números pelo menos de 1 a 10, se sabe diferenciar letras de números, inicial, letra final, interpretação de pequenos textos. Passo número 3. Muito importante, você está utilizando livros de contação de histórias, alfabeto móvel e muitos outros recursos que venham a te dar um suporte na hora da realização das atividades com o seu aluno. Isso também tornará as aulas mais atrativas e irá estar estimulando esse aluno a querer realizar essas atividades. Tenha também em seu espaço, onde você ensina, tanto para a sua criança quanto para o seu aluno, planas, outros recursos visuais que venham deixar esse ambiente mais didático. Os 4 tipos de letras do nosso alfabeto, com as sílabas complexas. Tudo isso irá facilitar também no momento em que você estiver alfabetizando essa criança. Passo número 4. Busque sempre, cada vez mais, conhecimento nessa área de alfabetização. Porque como eu já falei aqui para vocês, é um processo complexo, exige muitas estratégias e quanto mais você dominar sobre esse tema, mais facilidade você terá para estar ajudando aí ao seu aluno ou à sua criança. Eu sugiro demais para vocês esse livro aqui, do Alphaletrar, que é da Magda Soares. É um livro maravilhoso, que ele irá te explicar de uma forma clara vários processos de alfabetização, inclusive nele tem alguns exemplos de planejamento de aulas. É um livro que eu amo demais e eu tenho certeza que você irá gostar bastante também. Passo número 5. Diante de todo esse processo de alfabetização, você manter sempre um olhar abrangente para todo o desenvolvimento da criança. Se a mesma está compreendendo, se está tendo um avanço positivo, se tiver uma dificuldade a mais, você deve estar conversando com os responsáveis pela mesma. Lembrando que professor de reforço escolar e professor de sala de aula regular no ambiente ali da escola não pode dar laudo nenhum se não tiver uma formação específica naquela área. Então o que você pode estar fazendo é direcionamentos para a família ou para o responsável para buscar uma ajuda mais especializada e assim estar ajudando ainda mais essa criança. E se caso você desejar adquirir esse arquivo com essas atividades diagnósticas que eu elaborei para trabalhar aqui no meu espaço de reforço escolar, dá uma olhadinha no link da descrição, tá bom? Para estar adquirindo o seu. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. E é isso meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você tem certeza que vai gostar bastante pois isso me ajuda muito. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.